Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. A resenha é, meus queridos, prestem atenção, o César tava lá na festa, né, ele tava meio abatido, e aí a produção colocou a música Ai Preto, vocês se lembram que o Tadeu falou, né, Ai Preto, pra anunciar que o César era o líder da semana? Então, mesma resenha, e agora o César tava lá meio abatidão, pá, a galera chegou, começou a tocar a música, chegou nele, e começou a dizer algumas palavras bonitas pra ele se sentir bem. Se liga nessa. Vamos! Receba esse amor, receba esse amor. Obrigado, gente. Vamos, Brastão, 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 Brastão. Ai, bundudo! Obrigado, obrigado, gente. Te amo muito! Te amo muito! Sabe qual é o engraçado? Que até Domitila, ó, no final aqui, ó, Domitila abraçando ele, véi. Mano, tipo, até a Domitila foi, véi. Sei lá, véi, eu acho que o César tá precisando de uma atenção assim, mas o alface não é o bicho papão não, cara. Não é o bicho papão na casa não, ele ia ser indicado, então é um tiro trocado, mano. É um tiro trocado, qual é o problema? Se ele já vai ser indicado e o César Black deixou isso explícito pra ele, tu tá indicado, meu irmão. E aí ele vai lá e fala, beleza, tu indicado e tu ganhei, anjo, agora tu vai perder o teu líder. E aí, cara, o alface deveria ser arregão, pipocá, bananão, neusa calça? E aí? Eu acho assim, cara, tipo, beleza, aqui pro público pega um pouco escroto. Mas quem tá assistindo a Globoplay sabe que o Ricardo já era alvo. Então, pelo game, mano, tome aí o monstro, mano, é isso. É pelo game, cara, não é nada pessoal não, cara. E se for pessoal também, tá movimentando o jogo, tá movimentando o game. Eu considero assim, cara. E é isso, cara, vida que segue. Esquece, esquece, esquece. Bora! É isso, cara.